E aí galera, beleza pura, começando mais um por dentro da oficina. Tá aqui, tendo reunião aqui, ó, formação de quadrilha aqui na Raitork. Olha só, formação de quadrilha aí, ó. Aí, ó, isso aqui, vou falar, isso aqui, reunião, formação de quadrilha? Tô aqui, organizando lá. É? E essa embreagem desse carro já tá trocada? Tá trocada já, tá finalizada. Lera, lera, hein, bicho. Uma embreagem de HB20, vocês não terminaram ainda, num dia. Não, não sei ver, né. Dá pra você entender, chefe? Complicar demais, né? E o seu carro aí, já tá começando a mexer nele? Tá, tá. Já? Já. Olha só, ele trouxe o Focus dele aqui, pessoal. O carro dele também tem uma adaptação igual, tipo, parecido com a do Binho. Aqui, ó. Adaptação também. É adaptação, tem um pomozinho aqui e tal. E ele providenciou, adivinha onde? Adivinha onde que ele comprou essas peças aí pra poder acabar com a tremedeira do carro dele? GSP. Aqui, são as árvores, né, completas. A gente chama aí de semieixo. Na Alparts, né? Tá com o seu carro vibrando? É. Tá dando aquela tremida? Né? Você põe carga no motor e ele começa a tremer? E ele tem esse sistema de 3-H e tulipa? Na maioria das vezes, é problema na semi-árvore, tá? No semi-eixo. Falta de lubrificação, coifa rasga, vaza o óleo, vai batendo aquela 3-H, ele vai desgastando ali dentro da tulipa e depois o carro começa a vibrar com carga. Então, dá uma consultada se tem pro seu carro. Geralmente, pra carros importados e alguma parte dos carros nacionais tem esse tipo de peça com preço muito bom lá no Alparts. Na descrição do vídeo aqui, ó, tem o link. Dá uma olhadinha lá. E se você comprar no Alparts e fizer como ele fez, trazer pra uma high torque, a sua garantia ainda é maior. Porque o Alparts sabe que a gente trabalha direitinho, vai aplicar bonitinho, vai respeitar o torque dos parafusos. É ou não é, galera do Alparts? Pois é, é isso aí, ó. Daqui a pouco tá recebendo, então, semi-árvore nova. Pessoal, lembra daquela regra do 50% de aditivo, né? De monoetilinuclicol, aditivo, mais 50% de água pro sistema de arrefecimento? Bom, até mesmo as montadoras vêm reduzindo a quantidade de aditivo, de etilinuclicol no sistema de arrefecimento. Eu já peguei Fiat com 30%, Chevrolet com 30% e aqui no caso, esse Virtus, novinho também, com 40% Gito? 40%. 40% no refratômetro, né? E aqui também, a gente pode fazer aqui no termodensímetro também. A gente vai mostrar pra vocês aí, que isso aqui já é uma ferramenta mais simples, né? Termodensímetro, que a gente já apresentou pra vocês há muito tempo. Hoje, todo mundo mostra isso na internet, mas quem mostrou isso aí há muito tempo atrás, né, pessoal? Quantos anos que a gente vem fazendo teste, né? Mostrando pra galera. Tem uma referência aqui na ferramenta e aqui o ponteirinho, ó. Aí o ponteirinho tá marcando aqui, ó. Se tivesse com 50%, ele teria que tá marcando aqui no menos 34 graus. E aqui tá marcando aqui, ó, no menos 10. Então, não tá com aquela proporção que antigamente era recomendável. Beleza, Gida. O dono desse carro, ele quer colocar o aditivo, esse tipo de aditivo? Não, a gente não pode chamar de aditivo, viu, pessoal? Mais uma vez, isso aqui é o líquido de arrefecimento, tá? Esse daqui não tem etinano-glicol, pessoal, não tem. A gente tem também o etinano-glicol, esse não tem. Muita gente percebeu que o etinano-glicol, ele é meio que nocivo pra reservatório de expansão, pra esses tubinhos plásticos aqui, ó, tudo em plástico. Esse aqui sofre demais ataque do glicol. Pra carcaça de válvula termostática. Tudo isso, todas essas conexões, essas junções plásticas, isso tudo, o glicol, ele ataca, né? Então, muita gente vem entendendo isso e querendo partir pra um sistema que não usa etinano-glicol. Aqui tem anticorrosivo, aqui tem várias substâncias aí de proteção de corrosão em diversos tipos de materiais, metais. Então, vamos colocar, esse aqui é uma dose única, dá pra colocar um só pra tratar, junto com 8 litros d'água. E eu ia colocar o outro, eu ia colocar esse aqui no carro dele, ó. Esse aqui é o recomendado, né, é o padrão, ó, tá vendo? É o híbrido e tudo mais, mas ele não quer, ele quer colocar esse. É, um detalhe, o carro é novo, tá com mil e poucos quilômetros rodados. Só que o dono do carro já comprou o carro abrindo mão da garantia, ele não faz revisão em concessionária. Tem gente, pessoal, que opta por isso, tá? Tem gente que prefere isso do que fazer revisão em concessionária e tal. Eu, por exemplo, tenho a minha caminhonete e eu levo pras revisões, é um motor diesel, eu não trabalho com mecânica diesel, não conheço como que funciona, o que que eu faço? Levo pra manter a minha garantia de 5 anos. Mas tem pessoas que abrem mão, aqui no caso, ele já mudou o sistema de som, então já perde a garantia de parte elétrica, ele alterou as rodas e agora vai mudar o aditivo. Então, tem gente que abre mão. Então, pra você que quer manter a garantia do seu carro, não altere as características originais, senão você vai perder, vai dar razão pra qualquer marca negar a garantia pra você. Você tá entendendo como é que as coisas funcionam, né? E aqui a gente vai fazer tranquilamente, foi informado pro dono do carro, então não vai ter erro. Tudo bonitinho, explicadinho. A Mitsubishi usa ainda esse tipo de bateria como manutenção. A gente fez o teste de bateria e ela tomou pau. Tá aqui, ó. Esse valor de 3,5,5 tá nela? Tá aqui na lateral. Ah, tá. É o valor dela, né? O CCA normalmente dela é de 3,5,5. Mesmo com 3,5,5, a gente conseguiu medir apenas 183 de CCA. Então, olha na hora da partida, cai pra 8,48. Então, deu aqui substituir bateria. Substituir bateria. Nem mediu pra recarregar. Só que a gente vai fazer, vamos restabelecer aqui, a gente tá vendo o nível aqui, ó. Pega uma lanterna, você vê aqui, ó. Tem um máximo e um mínimo. E ela tá aqui, ó. A água tá aqui, assim. Então, a gente vai só colocar um pouquinho de água, a água desmineralizada, a água correta aqui pra bateria, pra ficar no nível. Mas acho que isso aqui não vai adiantar muita coisa não, porque não tá no mínimo ainda, né, cara? Aqui, ó. Se você movimentar aí, ó, é, não é o motivo pra dar a paula. Tá tranquilo. Mas a gente vai, vamos restabelecer aqui o nível dela. Tem uma água aqui pra isso. E aí, falar com o dono do carro que a bateria dele precisa ser substituída. Depois eu quero fazer um teste também com o osciloscópio, pra poder ver se o teste do osciloscópio também vai ser conclusivo como o nosso teste de bateria. Pessoal, Dodge Journey V6, motor 3.6. Ok? Acendendo a luz de injeção, entra com o scanner e dá falha no sensor de pressão do óleo. Quando tem esses carros americanos aqui, eu já troco ideia aí com o Telmo. Telmo, já viu? Pega muito aí, dá muito pau. Aí ele foi e me mandou aqui no WhatsApp um boletim. Tá aqui, ó. Esse boletim aqui, ó. Boletim de serviço. Falando do problema que tá acontecendo com... com vários carros equipados com esses motores V6 ou outros motores também, até com motores V8, que utilizam o mesmo sensor e que é recomendado a troca, tá? É um problema mesmo da peça. Aí eu vou e falo. Se a peça é problemática, não deveria ser caso de substituição independente, em garantia, porque é um vício de uma peça que não é feita pra... não é uma peça de desgaste natural, né? Penso eu. Mas, fazer o quê, né? A peça nova tá aí, Gê? Quase? Tá aí na mão? Essa é a nova. E a usada? A usada tá aqui, ó. Essa aqui é a peça usada. Ó. Olha como ela era. Né? E aqui, a peça de... a peça de reposição nova. O código 0-514-90-62-AA. A gente vai montar e resolver o problema aqui do carro. Beleza? Mas existe um boletim, pessoal. Existe um boletim pra falar do problema dessa peça. Por que que isso não é passado ao cliente, né? Aí o cara tem que comprar a peça, gastar dinheiro com mão de obra de substituição, sendo que existe um boletim formando de problemas com ela. É, fazer o quê? Fluido do câmbio automático, óleo do câmbio automático, é... No manual do meu carro, diz que não tem que trocar nunca. Bom, eu já ouvi muita historinha dessa. Eu já vi historinha de um motor que tinha um lubrificante pra 20 mil quilômetros. que foi um dos motivos principais do fracasso desse carro no Brasil e, consequentemente, queimar a marca. Já vi muita... muita informação de câmbio que não tem que trocar óleo. O que acontecia com esse câmbio depois de um tempo? Hoje ele virou uma piada pra essa marca. E aí? Troca o fluido ou não? Eu vou até acreditar que talvez não troque fluido. A partir do momento que se colocar um fluido nesse câmbio e na hora que eu remover esse fluido depois de 100 mil quilômetros ele esteja com a característica original. Se ele tiver com a mesma coloração, com a mesma viscosidade, com a mesma... sabe? Com os mesmos aditivos. Aí sim. Manda pro laboratório e me mostra que não teve alteração nenhuma na sua estrutura. Se for assim é porque não precisa trocar. Agora, se ele apresenta perda de propriedades, perda de aditivos, mudança de cor, pra começar, se ele mudou a cor é porque foi contaminado. E um fluido contaminado circulando dentro de um câmbio ou de um motor não é interessante. Então não existe nada de fluido vitalício em carro. Isso pra mim é falácia. Tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Aqui, por exemplo, esse carro aqui já tem a orientação de substituição. Então foi usado o óleo. Inclusive tem que ser o óleo recomendado pela Mitsubishi. não pode sair colocando qualquer lubrificante aqui não. Beleza? Vamos colocar um óleo bacana, um fluido de qualidade pra ficar padrão. Muito bem, turma. Quero mostrar pra vocês agora um sensor de nível. Tá? Esse aqui tava num Honda Civic. Tá? Um Honda Civic que a gente trocou. Não é original mais. Esse aqui já é do mercado de paralelo. e a gente eu quero uma coisa que eu acho interessante de mostrar aqui é a construção. Esse modelo aqui, ó, dessa marca, ele usa um tipo de pressão. Tá vendo? Ele é travado por umas travas aqui na ponta, o fechamento dele. E pelo que eu imagino, eu acho que é um tipo de vedação que precisa ser revista, tá? Um toque aí pro pessoal da engenharia e do produto. porque a chance de entrar combustível dentro de um sensor desse aqui é maior. Bom, vamos ver se tem oxidação por dentro dele. Eu vou... Deixa eu pedir aqui o nosso amigo aqui. Cadê? Tá aqui você, chefe, Tom. Vê se você consegue abrir pra mim esse sensor pra gente poder se tem oxidação por dentro, alguma coisa do tipo aí. aqui já tem combustível saindo, pessoal, na verdade. Tá cheio, virou. O balanço aqui vai tá cheio de... Tá saindo combustível. Vamos abrir que é o melhor, pessoal. De cara a gente já... Olha o tanto de combustível saindo. Tá vendo o problema aí? Esse é etanol? Esse é etanol, né? É. É etanol. Aí, toma... Então, não adianta a peça ter um sistema de vedação que permite que o combustível entre nela. Então, isso aqui é só uma sugestão aí pra marca que fabrica. Se não tiver uma perfeita veração, não vai dar. Tá? Aí complica um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui, pessoal. Não tem problema estragando. Já tava estragada mesmo? Queria ver o que que tem por dentro. Aí, pra poder... Ó, tá encharcada, pessoal. Olha a quantidade de combustível dentro da peça. Entenderam? Olha o sistema de vedação como é. Uma borrachinha, uma guarnição. Tá deformada, por sinal. Toda deformada. Aqui dentro tem um potenciômetro. Olha só o que acontece com o potenciômetro todo oxidado, todo enferrujado. E é por isso que dá pau. Entendeu? Então, fica a dica aí pro pessoal da indústria aí, ó. Ficar atento a esse tipo de de vedação. Não é tão eficiente, tá? Olha só. Encheu de combustível um sensor, né? Um potenciômetro elétrico aí. O dono desse Golf GTI ele tá reclamando que na hora que ele coloca a ré ele vai arrancar, vai manobrar o carro, dá um barulho aqui por baixo. Ele sente um clock. Realmente, eu fiz o teste e eu vi e parece que a fonte é essa daqui, né, Jato? É. Olha aí, ó, pessoal. Aqui, ó. A bucha aqui, ó, quebrou. A bucha desse tirante. Lembrando que tirante ele tem a função de quê? Não de suportar peso, mas de de suportar esse movimento, essa torção do motor. Tá vendo? Então, aqui é um problema que deve estar dando barulho e incomodando o dono do carro. Ela tá com 100 mil quilômetros. A gente vai remover. Já peguei o código da peça, dei uma olhada. Não acha fácil essa peça, não. A gente vai ter que dar uma olhada em concessionária pra ver se resolve. E esse aqui, ó, alemãozão, chefe. É, bichão. Muito bem. Aqui, o o suporte removido do veículo. A gente viu o que tava acontecendo aqui, ó. Tava tendo interferência metal com metal também. Já acontecendo. Determinada parte. Ela se desgasta, né? E, por causa desse problema, eu tenho que trocar o tirante completo. Tava dando uma olhadinha aqui. É uma pecinha cara, tá? Bem cara. É a mesma peça que vai nos Audi também, que é a plataforma do Golf e do Audi, né, também. Então, a gente tá vendo se acha essa peça por um preço acessível. Caso a gente não consiga encontrar essa peça por um preço acessível, a gente pode ver talvez uma alternativa, né? Será que daria pra colocar uma bucha aqui, né? Não é o ideal. Não é o ideal. Só no caso de não encontrar peça, tá? O carro tiver que ficar muito tempo, pode fazer um paliativo e pro que o dono possa providenciar essa peça com mais calma, fazer o pedido dela de repente fora, né? Fora do país é uma peça barata, mas aqui, cara, tudo custa muito caro. No último vídeo eu falei de uma aposta que tá rolando, né? Tá, eles tão despistando. Olha, tira um pedacinho da barba, fala o que tá fazendo. Caveira mesmo não era pra mexer, não. E aqui, ó, eu acho que a gente já definiu o que vai ser. É? É. É. Aposta? Aposta. Só não vale uns aí falar aí. Tem uns aí que mandou assim, ó, quem perder a aposta tem que raspar a cabeça e depilar as pernas. Eu saio perdendo. É. O que negócio é esse aí? É, passou a cabeça nessa perna. É, eu mesmo. Galera, continuem postando aí o que que vocês acham que é interessante pra eles poderem apostar aí, porque, vamos ver, eu acho que já tá esse aqui, ó, já tá... Só deu uma acertadinha. Vamos ver. Vamos ver se vocês vão aguentar a pressão. Motor falhando. Falhando bem aqui o nosso... Nissan Sentra a gente vai começar agora um capítulo novo aqui no nosso Podendo oficina. Sentra que lá vem história. É... Pega o osciloscópio, testa cilindro por cilindro. Ou a gente vai naquele teste raiz. De vez em quando tem aquele testezinho raiz. Rapidinho. Vapt-vupt. Já que esse carro tem um coletor na frente de todas as bobinas, e já que a gente vai ter que desmontar tudo pra ter acesso a essas bobinas, porque então a única bobina que a gente tem acesso, a gente só pra desencarro de consciência, a gente não tira pra dar uma olhadinha. Tiramos pra dar uma olhadinha? Cadê? Tá aqui, ó. Olha aí. E acertou na hora. Nem sempre acerta assim, né, Vapt-vu? Nem sempre. Acertamos a bobina. A resistência dentro da câmara de combustão. A distância do eletrodo tá tão grande, tá dando 1.3 de abertura aqui no eletrodo. Olha aí, galera. 1.3 de abertura aqui, ó. Entre ferros aqui, ó. Tá tão gasta a vela que a centelha procurou um lugarzinho mais fácil pra sair. É, porque além da distância do eletrodo ainda tem a pressão dentro do cilindro. O que que a vela faz? Ah, vou procurar um caminhozinho mais fácil pra mim e pleque na bobina. E aí a bobina já era. Estraga a bobina. É ou não é? Então, de qualquer maneira, essa bobina estragou. As velas estão gastas. Todas têm que ser trocadas. Só que tem um pequeno detalhe. Todas as bobinas também foram expostas a uma exigência acima do normal. já que todas as velas estão gastas. Então, o ideal é substituição das velas e de todas as bobinas. Por quê? Corre o risco de eu trocar só a bobina que tá com defeito, já descarada, que danificou geral. E daqui a pouco ele ficar tendo que rebocar a carro dele pra oficina pra trocar as outras bobinas. O cliente pode optar por trocar só uma? Pode. Pode. Mas ele tem que falar o seguinte, a gente tem que deixar bem claro pra ele. Estragou outra bobina, nova mão de obra, remoção do coletor, tudo novamente. Então, a gente vai passar pra ele vela e bobinas pra resolver o problema de falha. Vamos deixar também de conferir como é que tá os injetores, se tá tudo bem. Corpo de borboleta desse carro dá até medo de limpar, porque depois pra ajustar a marcha na luta dele é um parto, mas a gente não pode deixar sujo, né? Tá aí. Por quê, galera, que chega a esse ponto de acontecer isso aqui, mais uma vez, é você vacilar na troca desse componente mais barato, da vela de ignição. Isso não é eterno, não, pessoal. Tem que trocar, isso desgasta. Aí você força o uso do carro com vela gasta e vai danificando o componente mais caro que é a bobina. Muito bem. Um dos momentos mais importantes dentro da oficina mecânica, né? A hora que chegar as peças. Aqui, o filtro pro DSG, né? pra quem não sabe o câmbio automático aí de dupla embreagem dos DSG tem um filtrozinho aqui, ó. Filtrozinho original. Tá aqui, vem o guarniçãozinho e tudo mais. Aqui a gente buscou no Alparts aqui em Vinhedo. Busquei mais peças. Pastilha de freio. Peguei dois filtros de óleo de motor. Um pra colocar aqui no Golf que é o refil da man e outro pro estoque. E essa vela laser platino aqui, ó. Vai ali pro pro Nissan. Tá aqui o jogo de vela. Aqui quatro as caixas estão aqui no chão. Mas são quatro bobinas de ignição Bosch também que eu peguei lá no Alparts. E a gente vai resolver esse problema aqui dessa falha. Vamos aproveitar que já tá sem coletor. Tirar os injetores, colocar na máquina, verificar a equalização, se tá tudo limpinho. Vai ficar padrão. Nesse momento, pessoal, eu queria mostrar pra vocês a diferença na abertura. Olha só. Olha a diferença do eletrodo novo, abertura no eletrodo novo e olha no que saiu. Tá entendendo por que a bobina não aguentou? É, ué. Quanto maior essa abertura, maior é a demanda do transformador, né? Exige mais do transformador. E aí, como eu já disse, fica mais fácil pra centelha pular, né, cortar uma bobina e pular ali mais fora direto no cabeçote do que dentro da câmara de combustão com aquela alta pressão e essa distância gigante. todas as velas que a gente retirou, pessoal, todas as quatro, com abertura aí próxima de 1.4, 1.3, 1.4, né, tudo forçando a bobina. Como eu já disse, eu poderia trocar só as velas e trocar só uma bobina, tá? Ia resolver agora o problema, mas o cara podia sair daqui, a gente já tem esse hábito, né, já é uma coisa comum, é rotineira de acontecer, o cara leva e depois volta e fica ainda bravo com a gente. Por que que você não trocou quando o carro tava aí, né? Então a gente já orienta o cliente a fazer o procedimento de uma vez. Dá uma olhadinha, pessoal, liga pra concessionária Nissan e vê o preço da vela Iridium. Iridium não, Platinum, né, a Laser Platinum original pro carro. Tá? Dá uma olhadinha no preço. Liga lá, quanto que é o jogo de vela pro meu Nissan? Ah, é X, liga no All Parts, vê quanto custa no All Parts a mesma vela. Pessoal, tô falando da mesma vela porque é a mesma vela mesmo. Vamos pegar uma vela genuína aqui? Tá aqui o código dela, ó. P, L, Z, K, A, R, 6, A, 11, D. Aqui, ó. P, L, Z, K, A, R, 6, A, 11, D. É a mesma vela, não tem diferença não, tá, pessoal? Ah, porque uma vem na caixinha, uma vem na caixinha da Nissan e a outra vem na caixinha da NGK. Mas é a mesma peça. Eu sei que vou penar na hora de ajustar essa marcha lenta a limpeza foi feita e agora eu quero ver texugo como que vai ficar esse corpo. Ai, a última vez foi um Nissan tida, né? Foi. Foi sofrido, viu? A gente conseguiu. Três scanner, né? Três scanner de lenha. Vamos ver. Que bagunça, que bagunça, tralalalala. Muito bem, pessoal. Os bicos, injetores aqui do Centra. 60, 55, 54, 54. A gente tem uma pequena diferença, né? Coisa aí de... É. Quase 10% de diferença aí, ó. Né? Quase 10%. Vamos dar um outro som? Vamos dar um talento? Não custa nada? Já desmontamos. Vamos ver se a gente consegue deixar um pouquinho mais equalizado isso daqui? Vamos caprichar. Fritando no ultrassom. Os bicos aí do Centra. Só vou conseguir mostrar pra vocês no próximo vídeo, pessoal. Eu mostro pra vocês depois. Vocês estão com medinho da chuva, gente? Relaxa, pô. Calma, vai dar tudo certo. Uma chuvinha. Ah, ó. Ó, ó os flash. São Pedro tá tirando foto lá em cima. Tá no foto. O Gido tá preparando a máquina aqui de retífica do disco de freio. Prazer. Vai retificar, né, Gido? Vai dar um talento. Porém, com essa chuva arel é ruim de gravar. Coloquei o Livino aqui pra poder fazer a higienização pro ozônio. A maquininha de ozônio já tá ligada ali, ó. Dá um talento pra tirar essa nhaca. E sabe o que eu vou fazer? Vou finalizar esse vídeo. O sompe também tá arrastando os móveis lá em cima, tá mudando, tá dando ajeitada lá no AP dele. Bastante barulho, não vai ficar um pouco complicado. Aí, tirando foto também, tá dando balada e mudança lá dos móveis. É ou não é? Então é isso aí, turma. Descrição do vídeo tem o link pra você encontrar a Hytork mais próxima de você. Link da Hytork Store. Nem sei se tá rolando ainda a promoção da queima de estoque lá pra mudança. Não sei, dá uma olhada lá. Não sei se tá valendo ainda. Quem cuida disso é o André. Eu não cuido de loja virtual, então ele cuida disso. Então, fica assim então, galera. Boa chuva pra vocês ou melhor, boa segunda pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu!